Fala galera, tudo bem? Eu sou o René e vocês estão no canal da Soccer Collective. E hoje trago mais um vídeo que vocês gostam muito, que é de top 10. Só que hoje não é um top 10 de marca e sim de time. Hoje vamos falar sobre as 10 camisas mais bonitas do West Ham United. E pra fazer esse vídeo eu estou aqui com essa belíssima camisa, que é a primeira camisa do West Ham United da temporada de 1991. É uma camisa com mais de 30 anos nas costas e impecável como sempre. Antes de começar você já sabe, já deixa aquele like bolado. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no botãozinho vermelho e ativa o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos aqui do nosso canal. Diferente dos outros vídeos de top 10 que eu faço sem ordem da mais bonita, nesse vídeo eu fiz uma na ordem, então bora lá. Em décimo lugar, um clássico da Adidas. É a primeira camisa de 1985. Não tem muito o que falar sobre essa camisa porque ela é simplesmente linda. Designing simples, as listras finas, as cores tradicionais do clube, a gola branca e os detalhes aveludados fazem essa camisa ser muito charmosa. Em nono lugar, eu coloquei essa camisa que eu estou vestindo, que é a primeira camisa da temporada de 1991. Pois tem outras camisas que eu acho mais bonitas, mas essa daqui é digna de estar nesse top 10. Os detalhes dessa camisa são muito legais. Ela tem a estampa marca d'água que eu gosto muito, além desse detalhe da gola também que eu acho muito legal. E esse design dela que é bem início dos anos 90. Essa daqui foi usada na época que eles foram rebaixados para a segunda divisão, que depois ficou conhecida como divisão 1. Em oitavo lugar, outra camisa que eu gosto muito, é a segunda camisa da temporada de 2002. Uma camisa branca com listras em bordô, com o clássico e icônico patrocínio da Doc Martens. Essa camisa é muito bonita. Mas não é tão bonita quanto a camisa do sétimo lugar, que é a primeira camisa da temporada de 2001. Galera, essa camisa também é um espetáculo, e eu posso falar com propriedade, porque ela passou recentemente pelo nosso site. E mano, que camisa linda! Ela tem o detalhe dos martelos cruzados bordado em azul no canto da camisa, o patrocínio da Doc Martens na veludado e a gola grossa. Mano, essa camisa é um espetáculo! Em sexto lugar, outra camisa do início dos anos 90, é a segunda camisa da temporada de 1992. Também produzida pela Bukta, listrada com as cores azul bebê e branco, com os detalhes em bordô, com esse mesmo detalhe da gola igual a essa de 91, patrocínio e brasão aveludados. Galera, simplesmente uma obra de arte. Essa camisa foi usada quando o West Ham passou a temporada de 92, 93, na segunda divisão, terminando em segundo lugar, e assim voltando à primeira liga em maio de 1993. Em quinto lugar, outra segunda camisa, mas agora da temporada de 1995, a camisa do centenário. Essa camisa é muito style, ela tem o número 100 diferente ao centenário, espalhado por toda a camisa na marca d'água. Ela também tem o brasão um pouco maior do que de costume, e também bem trabalhado. Os detalhes da barra também são muito legais, e também o patrocínio aveludado e icônico da Dagenham Motors, deixam essa camisa muito bonita. A primeira camisa dessa temporada também é muito bonita, mas como já tem outras primeiras camisas aqui nessa lista, e eu gosto muito da cor azul celeste, eu dei preferência para a segunda camisa, mas eu gosto muito das duas. Em quarto lugar, outra camisa que passou recentemente pelo nosso site, é a primeira camisa da temporada de 1997. Inclusive, se você ainda não conhece o nosso site, vale a pena você dar uma conferida lá, porque a gente vende várias camisas de época, todas em ótimo estado, então vou deixar o link aqui na descrição. Essa camisa é elegantíssima, tanto o acabamento dela, o tecido grosso, o corte quadrado, simplesmente uma camisa perfeita. E eu gosto muito desse detalhe dela não ter o patrocínio master, que deixa essa camisa muito clean. Chegamos então no nosso top 3, galera. Trago para vocês um clássico, que é a primeira camisa de 1993, produzida pela Pony. Essa camisa é muito legal, e ela tem um design bem diferente das outras que eu trouxe aqui, porque ela tem a gola bem grossa em azul e branco, e também o detalhe do logo da Pony estampado no peito grandão, e também estampada por toda a camisa na marca d'água. Essa camisa é muito legal e digna desse top 3. E no nosso segundo lugar, uma camisa que eu desejo muito para a minha coleção, é a segunda camisa da temporada de 1996. Diferente das outras camisas que eu trouxe aqui na nossa lista, que eram segundas camisas brancas ou azuis, essa daqui traz a cor bege com azul marinho. Ela tem o logo da Pony, o brasão, e o patrocínio da Duggan Motors, todos centralizados na camisa, do jeito que eu gosto. Além disso, ela tem os dois martelos cruzados, espalhados por toda a camisa na estampa marca d'água. Essa camisa é sensacional. Para vocês terem uma ideia do quanto eu quero essa camisa, uma vez eu estava na Estação da Sé, e eu vi um senhor de mais ou menos 60 anos por aí, ele estava com essa camisa, e aí eu pensei, bom, não custa nada chegar lá nele, oferecer uma grana e tentar tirar essa camisa dele. Aí eu fui lá, falei, opa, boa tarde, tudo bem? Então, eu queria comprar sua camisa, eu tenho 300 reais aqui agora, e aí a gente pode trocar, eu te dou minha camiseta, eu estava com uma camiseta preta, e aí você vai com a minha camiseta, eu compro a sua, e vai que vai. Mas aí ele olhou meio estranho e falou, não, valeu, valeu, ficou meio assustado e saiu fora. Eu fiquei tipo, puta, se eu tivesse mais uma graninha ali, esse pai, ele tinha vendido a camisa, mas não rolou, infelizmente. Mas um dia ela vai aparecer no meu tamanho, então vamos que vamos. O top 1 da nossa lista, é considerada por muitos, a camisa mais bonita do West Ham United, e para mim também, é a primeira camisa de 1999. Um clássico produzido pela fila, com o icônico patrocínio da Doc Martens, aveludada. A Doc Martens, para quem não sabe, é uma marca tradicional inglesa, criada nos anos 40 na Alemanha, na época da segunda guerra mundial, pelo médico doutor Klaus Martens. Então, a marca foi vendida para uma indústria de sapatos inglesa, nos anos 60. As tradicionais botas da Doc Martens, foram adotadas pela cultura punk skinhead, no final dos anos 60, se tornando assim, o símbolo dessa cultura. Um pouco mais à frente, se tornou popular entre os hooligans, e o West Ham United tem uma grande torcida hooligan, então logo essa camisa ficou muito marcada, e cá entre nós, essa camisa é muito linda. Eu coloquei um bônus aqui na nossa lista, na verdade não só um, são dois. E como vocês sabem, eu não sou muito fã de camisas atuais, mas essa aqui não podia ficar de fora, porque é uma camisa recém-lançada, na temporada de 2020. Meu amigo, que camisa é essa? Toda preta, com os detalhes em dourado, comemorando os 125 anos do clube. E ela traz aquele detalhe que eu gosto muito, e sempre falo aqui pra vocês, que é a marca d'água. Ela tem os martelos cruzados por toda a camisa bem discreto, e é uma coisa muito difícil de ver nas camisas atuais. Infelizmente, essa camisa não veio pro Brasil, mas se alguma alma bondosa aí de fora quiser mandar pra mim, eu estou aceitando, fechou? O nosso segundo bônus, é uma camisa que não podia ficar de fora dessa lista, e ela fica no lugar acima de todas, porque ela é um clássico absoluto. É a primeira camisa da temporada de ouro de 1965. Ela tem aquele design simples dos anos 60, apenas com o brasão costurado na camisa. Mano, e as cores tradicionais? Putz, essa camisa, ela é muito legal. Outro fato marcante é que essa época foi a melhor época de todos os tempos do West Ham. Foram um dos times que mais forneceram jogadores para a seleção inglesa, que conquistou seu único título na Copa de 1966. Além disso, os três Hummers convocados para a seleção, estiveram entre os 11 titulares na decisão final. O lendário zagueiro Bob Moore, que era capitão da seleção inglesa e que também levantou a taça. E a dupla de ataque Sir Geoff Hurst e Martin Peters, autores dos quatro gols que deram o título aos ingleses. Hurst até bateu o recorde de artilharia em uma final de Copa do Mundo, marcando o seu hat-trick. Por hoje é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou da nossa lista, não esquece de deixar seu like. Se você acha que alguma camisa ficou de fora dessa lista, comenta aqui embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, um ótimo domingo, uma ótima semana e até o próximo. Valeu!